Bom pessoal, todo mundo tá ligado aí que eu postei um vídeo mostrando meu carro novo pra vocês, né? A BMW M3. E não é que tem uma última equipe que se chama BMW vs BMX. Essa batalha vai dando o que falar. Então ó, deixa o like aí pessoal, vamos passar hoje dos 10 mil likes. Eu conto aí com todos vocês, tá bom pessoal? Eu fico bem feliz que vocês estão apoiando aí as últimas equipes. Então quem é em última equipe toda semana aqui no canal, deixa o like. Dá o soco no like aí, beleza? Meu bom. Galera, olha só a BMW. Essa aqui não é bem a minha BMW, né? Porque na verdade a minha BMW tem 4 portas. É uma M3, né? Essa aqui parece que é uma... Sei lá mano, M2 de duas portas. É uma réplica, né? Mas como é branca ali, é parecido com a BMW, a galera tá falando. A BMW do Lipão. Olha o Kelvin. Fez a corrida, ó. Deixa o like, meu brother. Deixa o like. Deixa o like... O like gordo. Mano, o bagulho aqui vai ser louco, hein? Vai ser difícil, gente. Só tem uma plataforma, a galera tá super rápida. Nossa, foi, hein? Foi, hein? Já dá mãe. Caraca, velho. Bom, gente, o jeito vai ser de BMW mesmo. A frente é mais ou menos, né? Parece um pouco a minha BMW. Essa aqui, ó. BMX versus BMW. A batalha é mais difícil. Essa aqui vai ser impossível, galera. Vai ser impossível. Esse carro aqui, aqui no GTA, ele é o... Ixi, eu não me esqueci o nome. Ele é muito rápido, galera. Sério. Ele é bem rápido de arrancada. E isso daqui é um problema, hein, velho. Pra BMX. Olha, aquela enganada, né, velho? Olha, mano, eu... Me dá um nervoso. Eu odeio quando a galera dá essa enganada. Eles param a bicicleta. Pra gente não... Não acertar eles. Ah, mano! Sujo! Eu ia... Eu ia acertar, velho. O menino não me bateu. Nossa, mas eu quero chegar no final desse corredor, velho. Vocês vão ver que eu vou tentar fazer de tudo pra chegar, velho. Injusto. Olha. Boa, amassei. Amassei o contrapoder. Nem vi como. Boa! Eliminei ele. Amassei. Amassei ele. Joguei ele pra fora da plataforma. Vai, pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Boa! Peguei a assistência. A reidra é muito clara, pessoal. Deu mole. É vapo. Tá, pessoal. Tô começando aqui mais uma rodada. A hora de BMX. Escuta o que eu vou falar. Vai ser impossível chegar no final desse corredor. Essa batalha é muito difícil. Então, eu vou tentar fazer o impossível. Eu tô aqui tentando, galera, tipo assim, passar por fora da plataforma. Por fora do corredor. Dá pra gente pular aqui, inclusive, né? Dá, dá pra pular, velho. Ó, compra o livrão do Lipão, né? E fica profissa. Eu tô tentando, gente, fazer essa. Só que ao mesmo tempo a galera vai me ver, velho. Ou não também, né, brother? E aí, tio? Deixa eu cair aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ninguém vai me ver, velho. Ninguém vai me ver, mano. Aqui, ó. Pega nós não, pai. Tem 15 segundos. Caraca, mano. Tô nervoso. Agora ferrou pra mim. Fia da mãe. Deixa eu passar, velho. Eu nunca ganho nada. Ah! 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 Filha da mãe. Filha da mãe. Ah! Tentei ser sujo e eu não consegui, velho. Ah! O Gui conseguiu chegar no final. Não só ele, mas o Tuga também. Caraca, velho. Aí sim, mano. Talvez eu ajudei ele, né? O fato da galera ficar ali perdendo um tempo pra me matar. Ajudou a galera da minha equipe chegando no final. Talvez foi isso, mano. Talvez. Talvez. Talvez foi isso. Meu Deus do céu, velho. Olha o que o meninão fez, brother. Caraca, velho. Como com uma pessoa dessa que passa, velho? Vai. Morreu. A gente perdeu a rodada porque... Caraca, mano. Tô no time dos nubão e dos sujão assim, velho. Eu fui nubão também. Não tem. Não, galera. Ó, ó. Não. Foi a batalha dos trapalhões. Batalha dos trapalhões. Vocês viram isso? Ele bateu. Eu só tava assim, ó. Indignado. Mano. Ai, mano. Ele chegou no final, pegou o jato. Tava com, velho, o poder na mão. De fazer a gente vencer o jogo. E ele conseguiu sair do jato, velho. Quem que faz isso, velho? Quem que faz isso, meu camarada? Quem faz isso daí, meu camarada? Tá me zoando. Olha lá, ó. O maninão já travou lá na plataforma. Galera, já tirou ele. Um já caiu. O outro já passou. Galera, já tá passando. Ó, a galera tá lá, ó. Para na posição. Boa! Ó, a vingança. Tá doido? Aê. Já foi. Já foi. Já foi. Meninão aí foi... Foi esmagado. E outra. Foi até bonito a minha cena. Porque eu lancei um flip. Cai certinho. Ué. Ué. Beleza, a pessoa foi destruída. Agora tem outro meninão aqui, ó. Tentando voltar, ó. Boa, Lipão. Tá profissa, hein? É lógico, pai. Porque a gente é profissa, ó. Esquece. Vencemos esse round. Agora vai vir novamente a rodada da BMX. Nossa, velho. A batalha dos trapalhões e a batalha mais impossível. Sem dúvida. Vamos lá, ó. Não vou mais fazer a minha estratégia de ir por fora do corredor. Vou por dentro mesmo, na força e fé. Foco, força e fé. Vamos ver o que vai rolar, hein, Clank, ó. Uou. Aquela aquecida braba. Quero só ver, mano. Quero só ver. Eu não sei... Literalmente, eu não sei como que aquela galera conseguiu chegar no final, velho. Porque eles se sentiram muito mal. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vai. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tem um carrinho ali, velho. Boa, mano. Valeu. Valeu por não estragar meu game, mano. Thank you. Thank you, bro. Thank you, thank you, thank you. Caracoles. Ó lá, 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 ó lá. Tem gente passando, hein. Ai, mano, o coração chega até pra ser mais forte, mano. A galera tá rápida, velho. Ó lá. Aqui, ó. Passa aí do fininho aqui, ó. Uou! Hoje não! Ah, moleque! Essa aqui foi profissa, gente. Que esquivada nervosa que foi essa. Nossa, galera. Foi por um fio de cabelo. Eu quero ter o gostinho de pegar pelo menos um kill, velho. Quero ter o gostinho de pegar um kill com o jato, mas não sei se eu vou conseguir, velho. Sério, pessoal, não sei se eu vou conseguir. A galera tá bem avançada já. A galera tá bem avançada. Cadê? Cadê aqui, ó? Cadê, 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 cadê? Cadê? Aqui, ó. Ah, mano. Aqui vai ser... Pro fight. Eu sigo ali naquela... Naquela bordinha ali, ó. Vai. Ué. Aonde que ele fica, velho? Caraca, velho. Onde que esse mano... Ah, velho. Vou pegar ele na... Pegar ele no fight mesmo, velho. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, seu malandrão. Vem aqui. Ah, fiquei nervoso. Ó. Fiquei nervoso. E vencemos o jogo, velho. O final, ó. Tudo ficou profissa no final, velho. Cê é louco, gente. Que batalha que foi essa, meus amigos. No final tinha que ser aquela, né, ó. Aquela coronhada nele. Brabíssimo. É, galera. Aquele girinho que eu dei o aquecimento lá foi... Foi essencial pra chegar no final e dar boa. BMW versus BMX, mano. Que massa. Ó. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Nossa, que batalha de trapalhões, mano. Nossa, sufoco. 99% impossível. Fique ligado no canal aí. Passe na minha loja. Lojadolipão.com.br Link na descrição. E vejo vocês aí, pessoal, no próximo vídeo daqui a pouquinho, tá bom? Fui. E tchau, tchau. E tchau, tchau.